Fala aí galera, beleza? Estou dando para vocês mais um vídeo de Calafidoria Black Ops 2. E seguinte né pessoal, como falta pouquinha, pouquinhas kills para a gente conseguir a camuflagem lá de... Acho que é uma antes lá de carbono né? Faltam 3 headshots, opa! Boa! Eu vi o cara no mapa e já fiquei esperto hein velho. Ali acho que tem, certeza. Beleza, estamos com uma carga rápida aqui. Vem rapaz. Eu sei o que você quer vir. Uh! Caraca velho, alguém vai vir aqui hein. Mas é certeza. Vamos dar a volta. Tenta pegar os caras vindo aqui ó. Toma! Opa! Beleza, opa! Uh! Quase levei! Eu precisava desse headshot hein mano. Tavam indo aqui que acho que vai vir hein cara. Olha lá ó. Ih! Que isso? Seu malandro. Tentou pegar de canto né. Aqui tem? Eita porra. Ali eu vi hein. Ó o cara aqui. Uh! Carrega. Boa! Ui! Ah não! Eu achei que o cara tava ali no murinho. Onde que esse safado tava velho? Tava ali. Eita porra! Ah não cara! Pô mas olha onde que eu fui nascer hein. Sacanagem. Eu preciso de headshots velho. Eu preciso de headshots. Opa! Tem alguém... Olha! Passou! Passou, passou vazado hein. Ui! Não teve como fugir né. Pô tinha começado tão bem. Olha! Fugiu né. Toma! Cuidado. Beleza. Meteram bala lá. Matou. Olha isso velho. Ah eu tomei por causa do... O Tugnis não segurou né cara. Quando a gente toma tiro. A mira fica tudo torta né. O Tugnis ajuda isso mas... Aquela arma ali que o cara tava também era insano né velho. Eita porra! Tô indo mal aqui agora hein. Ó o vacilão lá. Chega aí. Opa! Achei pegou hein. Ele tá ligado que eu tô vendo onde que ele tá. Opa! Um headshot hein. Sobe. Eita carai. Cadê? Cadê mais gente mano? Sobe. Opa! Aonde que tão fuzilando velho? Morreu por baixo? Beleza. Tem mais? Eu acho que tem hein. Vamos sair daqui. Passou. Opa! Que susto hein. Cadê os caras velho? Olha só. Viu? Viu o cara tentando varar? Oi. Caraca. Cadê? Cadê? Olha isso velho. Boa! Corre, 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 corre. Beleza. Não sei como é que eu consegui sair vivo disso hein velho. Aqui. Ó o cara ali. Boa rapaz. Tem mais hein. Tem mais. Ah não. Nossa velho. Tá todo mundo ali naquele canto. Vamos jogar pra lá. Certeza hein. Olha lá. Pegou. Um pegou. Tá todo mundo pra aquele canto. Vem. Parece eu. Six quer subir. Aça. Quem que meteu o foguetasso? Alguém meteu o foguetasso hein. 11 e 7. Vamos tentar virar o spawn deles. Eles estão tudo acumulados pra esse canto né. Sem nada. Ui. Olha isso. Viram isso velho. Boa. Aí sim hein. Sobe. Sobe. Que acho que agora vai inverter. Carrega. Beleza. Opa aqui hein. Tem outro. Ui. Cara na esquerda. Ah. Parou velho. O cara meteu o foguetasso. Toma. Tem ninguém. Ali tem. Tem que ter. Tem nada. Sobe. Sobe. Ui. Acabou. 13 e 8 né. Começou a partida bem. No meio piorou. E depois a gente acabou se dando bem aí no final né. Então é o seguinte pessoal. Vamos lá mais uma partida. Eu acredito que. Eu acredito que. Mais uma ou duas ou dois headshots a gente já consegue a camuflagem que a gente quer né. Na verdade o que a gente quer mesmo é a camuflagem de carbono mas tá difícil né velho. Vamos ver o que que vai ser os requisitos para a próxima camuflagem né. Deixa eu ver. A gente pode vir aqui. Vamos ver. A gente pode tentar customizar né. Faltam um cara. Um headshot. Dá para a gente ter terminado nessa partida né. Vamos pegar a decryptech. Depois a de carbono né. Eu vou. O meu objetivo principal é conseguir a de carbono para a N velho. Porque vocês sabem que é uma das armas mais fortes né. Então. A galera aí praticamente já tem todo mundo gold né. Eu joguei pouco com ela no começo do jogo. Mesmo porque você começa você não tem ela né. Você consegue depois que você consegue prestige. Ou depois de certo level. Mas vamos lá. Falta apenas um. Eu tenho duas classes né. Tem essa aqui que dá para testar também. Vamos tirar esse silenciador. Vamos colocar uma mira mais cabulosa né. Uma cog será. Ou um laser sight. Target finder. MMS. O MMS o que? É o que? Ah tá. Que faz atrás das paredes né. Vamos tentar usar ela. Mas acho que a gente não vai. Acabar usando ela e sim mais pela mira né. Vamos ver. Essa mira é muito útil porque ela é bem grande né. Ela é bem ampla então. Ih de novo aqui velho. A galera nem gosta de standoff né. Vamos lá. Boa. Olha só essa. Essa mira é boa demais hein. Independente se tem esse scanner velho. Ela é boa demais. Aqui. Aqui é praticamente inútil né. Esse scanner. Mas no. No. No single player é muito útil. Tá. Deixa eu. Não vou ficar moscando aqui. Senão toma tiro de sniper hein. Vai passar alguém aqui velho ou não. Ou já passou. Opa. Tomou hein. Beleza. Vai tomar. Vai morrer. Ah mentira rapaz. Ah de que não vai vir. Boa. Tô pensando hein. Tô pensando aqui. Opa. Ó ó ó ó ó ó. Vocês viram a mirazinha? O scanner funcionou velho. Tá. Vamos ver aqui pela direita. Opa. Passa aqui. Ui. O cara levou todo mundo velho. Boa. Opa. Morreu aqui. Caraca que susto mano. Que susto hein. Vambora. Opa. Opa. Passou aqui. Vamos ver aqui ó. Passou ali hein. Pulou. Eita porra. Corre. Corre velho. Não. Tranquilo. Ui. Que opa. Alguém. Alguém te ranhei em mim. Ai. Não. Ah velho. Veio no pré-fire. Foi esperto né. Ele sabia que eu ia me esconder e voltar. Corre. 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 O spawn dele só pode tá por aqui velho. Sem nada. E aí mano. Sou eu. Boa. Vaza. Tô tranquilo. Correu. Vou carregar isso aqui. Acho que eu vou garantir essa arma aqui hein velho. Tranquilo. Tô tranquilo aqui. Opa. Boa. Ui. Morreu. Que amigo. Eita porra. Tá até falhando a voz. Oh. Passou ali. Toma. Colou. Falou campeão hein. Tomou de stun. Cara a gente não conseguiu um headshot esse mesmo. Acho que é hein. Aqui. Aqui vai ter. Tem nada. Opa. Tem hein. Vem. Nossa velho. E esse era pra ter conseguido. Boa. Finalmente cara. Eu acho que eu não tinha conseguido headshot ainda né. Toma aí. Olha lá ó. Criptech. Toma vacilão. Aviãozinho por vocês hein. Vai lá. Corre. Corre velho. Beleza. Opa. Opa. Não tem ninguém aqui. Morreu alguém ali hein. Tomou. Vamos ver. Será? Ah. Eu acho que vai vir hein. Ou dali ou dali. Não. Estão subindo. Dá a volta. Dá a volta. Ah. Os caras não quiseram aparecer ali. Eita. Porra. O que que foi isso rapaz? Opa. Eu vi hein. É. Não vai aparecer não. Passou. Olha só. Opa. Não tô achando mais ninguém velho. Vem. Oh. Boa. E aí campeão. Opa. A galera tá insano aqui hein. Não mentira. Ah. Ele tinha mais munição velho. Achei que ele já tava recarregando. Essa é uma mosquinha hein. Vai lá. Tem aqui no meio. Em algum lugar tem. Ui. Ui. Esconde. Vaza. 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 Ui. Ficou sem red dot. Tomei. Cara, tá no Red Glitch é mais difícil, né? 2x4. Vamos pra cima. Acho que tem gente lá ainda. Ou morreu já. Vamos ver. Matou, matou. Tá em cima. Boa. Toma. Ai, caraca, velho. Beleza. Ó, o M27 aqui de graça. Tá de graça e é pra nós, hein? Carrega essa parada. Opa, opa. Que isso, hein? Beleza. Ó o cara ali. Isso. Tem outra arma, hein? Tem outra arma. Tá em cima? Tem. Acho que tem, hein? Ai. Nossa. É, o cara tava esperto, hein, velho. Vamos, rapaz. Aparece? Eu sei. Ih. Conexão, hein? Olha o problema de conexão. Ah, vamos vazar daqui, velho. Vou ficar deitado atirando. Eita, porra. Ficou tudo preto. Onde que eu tô? Que isso, mano? Ah, fala sério, velho. Tava tudo largado. Aliás, tô indo, né? Vai cair, velho. Isso aqui vai cair. Tô vendo tudo. Porra, tava jogando tão bem, mano. Parou, hein? Ó. Que isso? Me deixa andar, jogo. Me deixa andar. O jogo não deixa eu andar, velho. Ah. Fala sério. Eu não vou sair. Não, não vou. Pode me impedir que eu vou... Aí, ó. Boa. Veio só? O negócio é persistir, velho. Será que tem gente ali? Ou, achei que era inimigo aqui, hein? Boa, velho. Bora. Opa, o cara tá aqui, hein? Ó o cara ali escondidinho. Tá vendo? Tomou. Tomou. Não adianta, velho. Vai tomar facada, mano. Bora. Beleza. Os caras tão insano aqui. Ui. Ah, velho. Dava pra ter levado esse. Tomou frenético aqui, hein? Sobe. Sobe que ele em cima vai ter. Ah lá, viu? Embaixo também tem. Morreu. E tomou de headshot, hein, velho. Tomou, vacilão. Cadê? Acho que tem gente aqui, hein? Uh, que susto, velho. Não me assusta assim não, mano. Pô, acho que tem gente subindo, hein? Fica esperto. Não, aqui tá tranquilo. Olha. Eu jurava que o cara tava em cima, mano. É, tem umas folhagens, eu acho, lá. Alguma coisa que me enganou. Ó. Ah, devia ter controlado o recuo. Tem o cara ali, velho? É isso mesmo? Vamos dar a volta. Opa, tem gente vindo ali pelo meio, hein? Tá acabando. Eita, porra, tomou outro headshot, hein? Eita, mas tomou outro headshot. Sobe. Vambora, vamos pra cima. Ui. Corre. 21, 9. Vaza, velho. Toma. Toma aí. Nossa, se eu tivesse com o meu IMP, hein, velho? Brincadeira. Nossa, velho. Tinha dois, mais uma sentry gun ainda pra ajudar, hein? Mas é isso aí, né, pessoal? Fomos bem. Vamos ver como é que fica aí a arma com a camuflagem Cryptech. Vamos ver o que que falta pra gente conseguir a de carbono, né? Falta pouquinho agora. Beleza. Nossa, o cara fez a festa, hein? Maravilha. Todo mundo jogou bem aí do time, né? Mentira, né? Os caras fez 816, velho. Que loucura. Tá, level 37, mais um token e a camuflagem... Uh! Camuflagem Cryptech Chikon. Fazia muito tempo que eu queria trazer vídeo pra vocês com a Chikon, hein? E com a RAM R, que ela é muito boa lá nos zombies, né? Maravilha, muito boa lá nos zombies. Vamos ver como é que fica a camuflagem. Deixa eu ver se eu pegar essa aqui mesmo. Olha. Sério que tem que pegar mais... Não! Ué! Precisa de 10 long shots. Não é tão difícil, né? A gente já tem 2. Não vai ser tão difícil, não. Vamos ter que... Manerar bem no recuo pra poder matar bem de longe, né? Então, senhoras e senhores, pessoal. Espero ter gostado. Finalmente a gente chegou na Cryptech. Agora falta pouquinho apenas pra gente chegar na Carbono, né? E quem sabe mais pra frente a gente vai tentando todas as outras aí. O que que precisa, ó? 150 kills. Ah, sem attachments. Interessante, hein? Talvez já fosse até bom eu ir jogando. Mas será que conta? Acho que conta, né? Se ir jogando sem. Até começou outra partida, né? Então, isso aí, né, pessoal? Espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.